A saúde do bebê depende da saúde dos dois, da mãe e do marido. Jeremias Lima Salgado nasceu dia 2 de agosto, às 10h35 da manhã. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz. Aí, no segundo dia, eu fui iniciar meu pré-natal, bem no começo mesmo. Fiz o teste rápido e lá eu vi que deu reagente para a sífilis. Eu passei muito mal, chorei muito, por saber que eu estava com aquela doença. E eu tinha que tratar o mais rápido possível. Eu digo para as futuras mães que façam o teste e procurem o mais rápido possível, se deu reagente, se tratar, para que o seu bebê nasça com saúde. Eu fiquei muito feliz. Agradeci muito a Deus por ele ter nascido bem, saudável. Eu li na caderneta da gestante que todos os parceiros da gestante têm que fazer o teste HIV e sífilis. Eu vou pegar a caderneta, vou ler para ele e dizer que ele tem que fazer também. O mais importante do pré-natal é para o bebê que vai nascer. É porque se descobrir já na gravidez, já é melhor do que descobrir depois do bebê nascer. Agosto de 2012, apenas 36% do Estado tinha os testes descentralizados. Hoje nós temos a descentralização em 100%, ou seja, nos 62 municípios. Então, os testes rápidos, e entre eles os testes para detecção de sífilis, foram muito importantes nesse quesito descentralização do diagnóstico e ampliação do diagnóstico da sífilis na atenção básica. Uma vez descentralizado o teste, nós temos a garantia, graças ao próprio governo federal, que hoje dá esse apoio com o envio dos frascos de penicilina para o tratamento das grávidas e dos seus parceiros. Para esse público, a gente tem o diagnóstico e tem o tratamento garantido. Quando eu fui fazer o meu pré-natal, deu lá no meu exame que eu estava com certeza. Aí eu procurei me tratar logo, logo quando ela falou que a gente tinha que tomar medicamentos, quando ela tocou que era para tomar a vez, ela está seu. Ela falou para mim, né, tu prefere deixar essa doença ocorrer ou tu prefere se tratar? Eu falei, me tratar? Claro, né. Eu via muito, só que eu senti assim que era para a melhora dele, não para mim mesmo, né. Isso era no momento de choro, mas está aqui, ó, o resultado. Ah, eu fiquei muito feliz. Eu falei para ele, né, que ele estava com essa doença e aí eu não sei se ele se tratou, porque daí eu não tive mais contato com ele. Consegui vencer uma coisa que acho que tem pessoas que não conseguem, né, por medo. A sífilis tem cura se a gente procurar a cura, mas se a gente não se dedicar a querer tomar os medicamentos para a cura, não vai adiantar de nada, vai ficar com a mesma doença. Então a gente tem que ir atrás, correr atrás, principalmente as minhas grávidas. Para a gente é uma vitória, porque ela aceitou, né, e é um exemplo aí, uma pessoa vitoriosa que não desistiu, acreditou, fez o tratamento e está aí curada. A sífilis, ela tem cura, o tratamento é um tratamento simples que você encontra em qualquer UBS, qualquer posto de saúde que você faz o tratamento e tem cura no início. E você pode levar uma vida saudável sem contaminar ninguém. E seu bebê pode nascer sadio porque você aderiu ao tratamento no início. Ele nasceu com 3,440 kg, 49 cm. Assim, minha gravidez foi eu e meu marido, né, para a clínica, para a gente saber se eu estava realmente grávida. Eu fiz o exame, aí comecei a fazer o pré-natal junto com ele. E ele sempre me acompanhou, me duro, até a hora dele nascer. Só teve problema da sífilis. Assim que eu descobri também, comecei a tratar, junto com meu esposo, eu vim chorando para casa. Porque, assim, não por mim muito, mas por ele. Mas por ele, porque eu fiquei com medo, né, de afetar ele. Procurei, né, logo a saber como é que eu podia fazer o tratamento. E tratei, comecei a tratar. Fiquei tomando as injeções. Eu sabia que eu estava fazendo o tratamento, mas mesmo assim, eu só fiquei satisfeita quando ele nasceu. Para mim saber que ele estava bem. Aí eu disse, que assim, valeu a pena, né, cada dozinha que eu senti das injeções. Tomava dois atacios. Duas ampollas. De mil e duzentos e mil. Foram três vezes. Em sete, sete dias. Quando o médico levou o resultado do examezinho dele lá na sala, a gente se juntou e agradecemos a Deus. Porque os próprios, se preocupavam muito com ele. Muito mesmo. Por um erro nosso, né, porque ele não tem culpa. Tem uma vizinha minha daí da frente que está grata, está gestante. Eu todo dia no pé dela, todo dia eu vou lá, mulher, e aí já foi. Vai fazer, tem que fazer os exames para saber como o bebê está. Eu aconselho as mães que não deixem de tratar, de fazer o seu pranato certinho, alimentações, vitaminas, descansar, o teste do dedinho, aquele que faz no posto. Se eu não tivesse feito os exameszinho, como é que eu ia saber, como é que eu ia cuidar dele? Ele poderia ter nascido, a doença que eu tive poderia ter afetado ele. Assim que eu soube que estava grávida, eu disse, ah, se for menino, vai ser Cristo. Aí o pai cresceu em um. Perfeito, está escolhido. Eu escolho um, você escolhe outro, para não ter briga, né? É importante que os profissionais de saúde incentivem os parceiros a se envolverem com o pré-natal também. Então, de um lado a gestante convidando parceiro, e do outro lado os profissionais de saúde também mobilizados nessa ação. E do outro lado os profissionais de saúde